Playstation 4 a incríveis R$ 4.000, Windows 8.1 à venda, Netflix na TV a cabo, Angry Birds Go. Estes são os destaques do Canaltech News que começa agora. A Sony anunciou o preço de lançamento do Playstation 4 no Brasil. O console que chega às lojas no dia 29 de novembro vai custar incríveis R$ 3.999, e o preço sugerido para os jogos é de R$ 179. Está difícil acreditar? Você pode ver com seus próprios olhos o anúncio pelo blog oficial da marca no país. Em comunicado, a empresa justifica. O console do PS4 é importado para o Brasil e aproximadamente 60 a 70% do preço é baseado nas taxas de importação impostas pelo governo local. Já era de se imaginar que o valor elevado do console da nova geração da empresa viria com altas taxas de importação. Na época de lançamento do Playstation 3, em 2007, muita gente se assustou quando o aparelho foi colocado à venda por aqui. Algumas lojas venderam o dispositivo importado por até R$ 7 mil. Vale lembrar que um dos principais concorrentes do Playstation 4, o Xbox One, custará R$ 2.199, no Brasil, R$ 1.800 a menos. Ambos estarão presentes para o público testar na BGS 2013, que acontece em São Paulo, na semana que vem. Não deixe de conferir nossa opinião sobre os ridículos R$ 4 mil cobrados pelo PS4 aqui no Brasil. É só acessar a home do Canaltech. Bom, se você não quer esperar para ter um PS4, ainda dá tempo de vender o rim. A Microsoft lançou o Windows 8.1 esta semana no país. Usuários já podem comprar o produto em lojas físicas ou fazer o download pelo site da empresa. O software será uma atualização gratuita para usuários do Windows 8. Donos de outras versões do sistema que quiserem atualizar seus computadores terão de comprar o produto em mídia física ou fazer o download da licença pelo preço sugerido de R$ 410. Há também uma versão Pro, que custa R$ 699. A Microsoft afirma que o novo Windows 8.1 pode ser instalado em qualquer computador, mesmo com um sistema operacional diferente. Usuários de Windows 7 podem manter seus arquivos, mas precisam reinstalar todos os aplicativos desktop, incluindo Office. Nos próximos 45 dias, novos notebooks devem chegar ao mercado, já com o software instalado de fábrica. A Netflix quer deixar de ser uma concorrente e passar a ser oferecida também pela sua operadora de TV a cabo. A empresa está negociando com provedoras nos Estados Unidos para tornar o serviço de streaming de vídeo disponível como um aplicativo através de set-top boxes. Se o rumor for verdadeiro e se concretizar, pode marcar uma grande vitória para a Netflix, mostrando que o serviço cresceu tanto e ganhou tanta importância que não pode ser ignorado nem mesmo pelas operadoras de TV a cabo. Na verdade, essa não seria a primeira vez que o Netflix alcança algo parecido. A empresa fechou há cerca de um mês um acordo com a operadora de TV a cabo Virgin Media, do Reino Unido. Por lá, os quase 4 milhões de clientes da Virgin Media já podem procurar por programas da Netflix no Guia da TV, assim como costumam procurar por programas da grade de programação. Se para a Netflix é um bom negócio poder levar seu serviço para os milhões de consumidores de TV a cabo, para as operadoras também parece uma boa ideia evitar que seus clientes abandonem o serviço para migrarem para a Netflix, que é hoje uma alternativa bem mais barata. Com a nova negociação, o Netflix estaria disponível nos set-top boxes das operadoras, o que significa que os usuários não precisariam ter uma TV conectada à internet para acessar o streaming de vídeos, eliminando assim a necessidade de intermediários como Chromecast, consoles de games como Playstation e Xbox ou a Apple TV. A Canonical liberou a versão 13.10 do Ubuntu, o sistema operacional baseado em Linux, e com ele a primeira versão final do Ubuntu Touch, o sistema dedicado a dispositivos móveis. Apesar de muitos early adopters da comunidade de software livre estarem ansiosos para testar o novo sistema operacional, a Canonical diz que o software está sendo liberado principalmente para as fabricantes e operadoras que querem usar a plataforma em seus dispositivos no ano que vem. O Ubuntu Touch é compatível com os dispositivos da linha Nexus do Google, incluindo os smartphones Galaxy Nexus e Nexus 4 e os tablets Nexus 7 e Nexus 10. Ele vem com alguns apps já embarcados, como navegador, relógio, previsão do tempo e calculadora, criados por membros da comunidade Ubuntu. No mercado de smartphones e tablets, há uma intensa briga pela terceira posição, atrás do Android e iOS. O Windows Phone vem tendo algum progresso em muitos mercados e a BlackBerry está perdendo terreno. Enquanto isso, outras alternativas vêm surgindo, como o Sailfish OS da Joomla e o Tizen da Samsung, além do Firefox OS da Mozilla. Curiosamente, todas essas plataformas são baseadas em Linux. Dia 22 de outubro promete ser cheio de novidades no mundo móvel. Além do Nokia World, em que devemos ver um novo phablet e tablet da Nokia com a plataforma da Microsoft, a Apple também está enviando convites para a imprensa norte-americana para um evento na mesma data em San Francisco com os dizeres We still have a lot to cover, ou ainda temos muito a cobrir. Há poucas dúvidas de que as estrelas desse evento serão os novos iPad 5 e iPad Mini, mas também devemos ver o lançamento oficial do OS X 10.9 Mavericks, novos MacBook Pros e talvez o novo Mac Pro exibido durante a WWDC em junho, que ainda não chegou ao mercado. Outras possibilidades menos prováveis são de uma nova Apple TV e do relógio inteligente chamado de iWatch. O iPad 5 e o iPad Mini devem ter uma bela atualização de hardware, com o novo processador A7 64-bits e provavelmente ganharão o recurso Touch ID, o leitor de impressões digitais apresentado no iPhone 5S. Não é certo se o iPad Mini seguirá o caminho do iPhone 5C, sendo lançado em uma gama maior de cores, mas é provável que o iPad 5 ganhe uma versão dourada, assim como o iPhone 5S. Seja como for, este evento do dia 22 de outubro promete ser tão importante para a Apple quanto foi o evento de lançamento dos novos iPhones. Os tablets Android começaram a ganhar espaço no mercado e a Apple precisa demonstrar que pode reagir à altura para garantir sua hegemonia. Ainda sobre a Apple, não há dúvidas de que a empresa é uma das mais inovadoras do mundo. Ela agora planeja um grande investimento em suas instalações com a construção de um novo campus. Peter Oppenheimer e Dan Weishund, respectivamente diretor financeiro e diretor sênior de imóveis e instalações da Apple, mostraram uma maquete com vários detalhes de como será o campus 2 da companhia na cidade de Cupertino, na Califórnia, Estados Unidos. E já dá para imaginar que o centro será gigantesco. Ele terá um prédio grandioso e com muitos recursos para seus funcionários. O edifício ganhou o apelido de nave espacial por conta de seu formato circular e futurista. Quem decidir ir ao trabalho de bicicleta poderá usar ciclofaixas exclusivas ao longo de todo o campus. A construção vai criar 7.400 novas oportunidades de emprego na companhia, elevando o número de profissionais na empresa para 23.400. A Apple já é considerada a maior empregadora de Cupertino, com 16 mil funcionários espalhados pelas diversas instalações da empresa na cidade. A instalação vai gerar cerca de 8,6 bilhões de dólares ou quase 20 bilhões de reais em negócios locais. 14 mil pessoas vão trabalhar no campus 2, que ainda terá um centro de pesquisas e desenvolvimento, academia e centro de bem-estar e espaço para reuniões externas. Projetado por Steve Jobs, o campus vai custar o equivalente a 5 bilhões de dólares ou 11 bilhões de reais. Na última quarta-feira, a Comissão de Planejamento da cidade de Cupertino aprovou a construção do edifício, que deve ficar pronto em 2016. O Brasil é um dos países do mundo onde a TV exerce a maior influência sobre a população. E isso em qualquer classe social. Basta passar em frente a comunidades carentes para perceber um monte de antenas parabólicas nos telhados. E uma pesquisa do Data Popular divulgada nesta terça-feira comprova isso. De acordo com o estudo, 47% dos moradores de comunidades carentes no Brasil possuem pelo menos um televisor de plasma em casa. O relatório, batizado de Data Favela, também aponta que 28% das moradias têm assinatura de canais de TV a cabo. Ele também sugere que a televisão é considerada um aparelho fundamental para moradores das favelas. O Data Favela é um instituto de pesquisas que mapeia a realidade das favelas brasileiras. Através de pesquisas e relatórios, o levantamento identifica oportunidades de negócios para empresas que querem desenvolver atividades nessas comunidades. O mais curioso é notar que o plasma, mesmo perdendo espaço para outras tecnologias, como LCD e OLED, ainda é popular em algumas localidades. Uma das empresas pioneiras no setor, a Panasonic, anunciou na semana passada que vai encerrar a produção de televisores com tela de plasma em 2014. O fim da fabricação acompanha o movimento de mercado. Em 2012, as vendas do produto caíram 21%. Em comparação, as TVs LCD tiveram queda de 1%. Os pássaros mais raivosos do mundo vão ganhar numa nova aventura, dessa vez no mundo automobilístico. Angry Birds Go é o primeiro jogo de corrida da franquia da hobby e será lançado mundialmente no dia 11 de dezembro. O game segue os padrões de seus antecessores. Será free-to-play e virá em versões para dispositivos iOS, Android e provavelmente também Windows Phone. Pelo trailer, é possível notar as semelhanças com o clássico Mario Kart da Nintendo, já que o jogador poderá participar de campeonatos e provas em um mundo colorido e cheio de obstáculos tridimensionais. O clique também lembra outros títulos, como Crash Team Racing e Mood Nation Racers. Além disso, o jogo será compatível com a linha de brinquedos Telepods da Hasbro. O jogador usará o smartphone para reconhecer o item e teletransportá-lo para dentro das pistas de corrida do título. Angry Birds Go terá conteúdos inéditos, que serão mostrados nas semanas seguintes após seu lançamento. Você pode ver o trailer completo do jogo no link que está aqui junto ao vídeo. E essa foi mais uma edição do Canaltech News, mas no nosso site tem muito mais para você. Se você também achou um absurdo o preço do PlayStation 4 no Brasil, leia essa análise do Pedro Cipolli e entenda que pode estar por trás desse valor exorbitante. Programa para startups quer transformar Minas Gerais em um polo de inovação no país. Ranking, conheça os aplicativos mais baixados do mundo. Se gostou do vídeo, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo aqui para você. E também acompanhe nosso podcast. Todos os dias a gente publica um áudio de 5 minutos com um resumão do que aconteceu de mais importante no mundo da tecnologia. Ele está em canaltech.com.br barra podcast. Sexta que vem tem mais Canaltech News para você. Tchau!